Fia, eu não acredito que você faz live, velho. Faço, eu tento tirar o máximo de dinheiro de nerd que eu consigo, sabe? Como assim, girl, velho? Como assim, girl? E o... Mano, Beatriz, por favor. Pô, a Sky nem conta essa porra na live aqui, mano, rapaziada. Hoje indo pra academia. Pera, já vou mutar aqui. Hoje indo pra academia, moleque. Fui de regatinha. O Luca e o Teteu são bem estragadinhos, né, mano? Pô, mano, eu fui logar na outra conta e eu saí e entrou na minha. Pô, mas eu não quero ir. Desconectar e sair. Ué, eu não quero ir, vai lá, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Boa. Como que eu pego? Como que eu pego? Isso. Não vi, não vi, não vi. Merdizinho, mano. Ai, caralho, tomei. Ai! Caralho, muito difícil. Essa manhã daí desse ar aqui ainda. Cinco da manhã. Mano, errei tudo. Seis lourinhas já. Tu tá morando numa fazenda mesmo, meu Deus do céu? Ou não? Ele deve ter plantado nessa fazenda aí. É brincadeira, hein? Boa, Bia. 33 hectares? 33 hectares é muita coisa? Passei ideia. Ei, meu mano, saiba a bala terça. Tem como vir com nós ou não? Olha lá. Vamos aí, cara. Cuidei, o Bia tá aí em cativeiro. Pode falar não, olha lá. Pô, mano, ali, ó. Tá vendo? Ai. Ah, não, eu tô atacando. Mano. Ah, mano, não tem... Ai, alguém me dá arma aí. Eu quero. Toma. Pô, mas devolve aí pra Fleta, não dá pra ter dinheiro assim, não. Que vida boa, hein. Obrigada. Espirro de girl. Como assim, girl, velho? Porra. Como assim, girl? E uma? Mano, Beatriz. Bia? Mano, Bia. Ah, sério. Eu não aguento mais, velho. Tão falando aqui por cima da minha voz, tá ligado? E tipo, mesmo com a Roka, assim, tal, eles ainda ficam reclamando. Ô, ô, pior que teve um clipe no meu cabelo. Hum. Que o cara falou assim, a Yula fez voz de girl e virou a Bia. Caralho. Ué, Matisse, aqui, clica essa porra de tacar no início do vídeo pra tacar o título na thumb, foda-se. E você manda um ombro. O que é isso? Vou deixar pra tu, Yula. Vou ficar bem escondidinha aqui, se vira. Tá ali em cima aonde, Bia? Aí, ó, onde você tá mirando. Em cima do container. No outro. Direito. A gente tem que correr, né? É, só mete o pé. Peraí, a gente que plantou a bomba, eu vou morrer, né? Eu vou morrer? Eu vou morrer? Eu vou morrer? Vou ficar aqui no cantinho. Não, eu não morre não. Gente, vocês têm microfone? Ah, tá toda a família aqui juntinha. O que é isso? Eles respondem não, eles são covardes. O que que você falou? O que que você falou? Do tio de novo? Não, eu quero perguntar se eles têm mic, aí eu vou lançar do tio. Calma aí, eu vou testar. Eu respondo aí, os caras vão ficar menos tímidos. Como que eu respondo? Vocês não têm mic, não? Pronto, pronto. Agora, vamos ver. Eu não respondo nem mulher, filha das p... Desgraçado, velho. Cheguei na casa do Mook, ele tava tretando com o cara off-stream, defendendo a menina do time dele. Off-stream, o moleque xingando, altão no quarto dele, os caras. O spray é o movimento da arma, né? O que que minha ult faz, TTU? É, ela fica encapetada. Caralho. Tua boneca fica encapetada, e quando tu mata, tu consegue ficar totalmente invisível e recupera a vida. Automaticamente. Filha da p... Indicador. Ai, Tua Cego, socorro! Vou ficar encapetada, vou confiar no meu potencial. Pronto, tem que matar pra funcionar essa ult aí. O Iula, você tá embaixo de mim, cara. Filha da p... TTU, é radiante mesmo. Oi, senhor, Bailhão. Joga melhor aí, mano, por favor. Ó, agradecida, olha lá. Dropa a arma aqui pra você ver, ela volta com a sua mão. É engraçado, nem fodendo que ela cai ali. Não, ela volta. Aqui, cara. Ai, ela já tá aqui de novo, já. Pô, mas tem que acertar lá. É engraçado pela mostra. Bia, pula, pula. Vai se f... Essa p... Ah, mas ela caiu lá? Não quis crô, ela caiu. Ai, eu peguei. Ah, meu Deus, cara. Eu ia até na minha mão, eu achei que a Bia tinha pego. Ih, calma aí. Shhh, cala a boca. Vai, Iula, vai, Iula. Vou atacar a bola. Taquei a bola. Minha bola morreu. Ai, eu achei que eu tinha dado dano. Óbvio, putão. Toma. Nao, ia... Como que eu... Onde eu fico? Nem sei, mano. Aí tá... Aí, aí, aí. Aí me arrumou isso. Eita, curou, apertou o... Como que cura, aqui, 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 aqui. Curei. A gente... A gente que plantou a bomba, eu esqueci. Foi, foi. É ficar... Não acredito, não, hein. Acho que tá... Esse pá deve tá mesmo. Ahn. Ih, nossa, que susto. É a Hunter? Pode? Ela tá em busca do Radiante. Isso. Beatriz faz live? Não, mano. Ela é de top fluência. Eu faço, hein, rapaziada. É de tweet.tv.br. Eu faço live, sim, mano. Tweet.tv.br Beatriz. Deem sub. Caralho, velho. Não acredito que você faz live, velho. Eu faço. Eu tento tirar o máximo de dinheiro de nerd que eu consigo, sabe? Qual que é a sua tweet, Bia? É barra Beatriz. Caralho, peraí que é isso? Caralho, a moeda dela muda completamente. Que boa é essa? Muito bom, vai falar mais views e likes no YouTube. Joguei com dois jogadores de aula no que deu. Eu não, tá maluco. Ah, eu sabia. Mas caralho, que porra é essa aqui? Não aguento mais. Bia, me revive, me revive, Bia. Confia. Bia, me revive. Onde tu tá? Bia. Obrigado, obrigada. Vem minha arma de volta. Meu Deus do céu, é sério que você... Incrível, o cara pede e depois me dá boa tarde. Vem, você pode. Pera, meu irmão, eu já leito a mensagem. Eu só morrer aqui. É, tá ligado, eu tropo. Tropeando frifas. A gente tá todo mundo fora. Hum, mas como que é? Que deboche. Óbvio, ficou tudo colorido. Ah. Amanhã tem Enem e eu tô vendo o TT. Eu vou fazer Enem também, moleque. Vou fazer Enem? Eu vou. Eu faço todo ano. Postei a foto do meu último Enem lá no Twitter ano passado. Coisa linda. Menos 30, tá? Tô ouvindo um barulho, mas não sei de onde é. Ah, é o cara que vem lá no... Cozinha. Tava pensando aqui, o prêmio do Mundial é 2 milhões. Bora montar um time aí, eu pago tudo. E divido o prêmio com os jogadores. E aí, chamo o aspas que tá frijado. Caralho, eu tô achando que é assim, filha. É 2 milhões o prêmio do campeão? 2 milhões é dinheiro, hein, viado. Mas aí, se eu depender de tudo, eu tô f***o, né, Hula? Puta, que parola. É posição tatu, filho. Ah, tá intocada. Quem dá cara é você, tá ligado? Eu só finalizo, paizão. Caralho, jogou muito tropa aí. Eu não. Ó, aperta B ali, vai estar do lado do meu boneco ali, ó. Comprar pra mim. Coisa linda. Valeu. Isso, não sei se me deu tacar. Caralho, foi meu auxílio emergencial inteiro, mano. Tá com arma merda, agora eu tô com arma boa, filho. Aulas bandidagem. É, 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 caralho. Mó blocão. Tô cedo do Palmeiras aqui. Oh my gosh. Ah não, viado. Esse aí, quase esse aí, pode botar no meu nome. Caralho. Clipa, mate, clipa. Debocha. Como que sobe aí? Teu boneco é podre, não consegue subir aqui não. Só que ele só consegue voar. Ah, tá. Ah, tá. Spike no chão. Que isso, mano? Vocês amassaram os caras. Não teve nem graça. O bagulho que eu menos sabia, tchau. Porra, ano que vem, 2022. Saiu. Eu subi no bagulho. Que que é isso? Ah, tá. Ah, rapazão. Tá de sacanagem? Corridinha. Ih, nem fui pro lugar. Fazer que eu escorrego. Nossa, todo mundo deve ter entrado lá, gente. É tudo lá mesmo. Que isso, mano? Mano, para aí, vai. Tô nem vendo os caras. É sério, eu não tô nem vendo os caras. É a culpa da Iula que mandou jogar melhor, tá vendo? Ah, os caras tão na base. Que isso? Mano, mal, velho. Eita. Porra, aulas de... Aulas de movimentar, pai. Aulas. Porra, se eu não me matasse ali, ia se... Mano, eu tenho uma cabeça... Vou falar pra ele não, mano. Não fala comigo também. Aí, ó. Deixa eu já te morrer. Fala pro meu amigo. Os caras nem tem cabeça e eu sou o Muca, criança, velho. Muca, bebê. Cearense. Título mentirosa. Manda dois beijos pra sua namorada, teteu. Tamo junto. Mas eu tamo junto, tu via. Filha da... Ah, tá no cima da minha namorada, arrombada. Olha lá. Eita, meu parceiro. Coé, tu viu o vídeo até aqui e não deixou o like ainda? Ah, mó esculagem. Coé, deixa o likezinho aí pra fortalecer. Se inscreve no canal também se tu ainda é inscrito ainda. E tamo junto. Muito obrigado por vir até aqui. Salve pra minha prima Manoela Oliveira, tá travadona de lança te assistindo. É namorado, arrombado.